Lucas Luco, como você nunca viu, hoje no Balanço tem uma entrevista exclusiva com o cantor. A Fabiola foi direto na fonte para saber as últimas do cantor e ator. E fez cada pergunta. A Fabiola falou sobre o novo clipe. O Lucas Luco fez uma revelação para a Fabiola. É, ele mostrou a barriguinha para você? Mostrou. Ele revelou que ele é telespectador aqui do Balanço, adora Hora da Venenosa. É verdade. Mas o Lucas Luco revelou algo sobre o Lombardi e o pai dele entrou no meio da entrevista. Essa história foi rolo, hein? O pai entrou no meio da entrevista. Pode pôr a reportagem já, Fabiola? Mãe, vamos colocar. Fabiola Raipert com o Lucas Luco, vamos ver. Botino, você não vai acreditar com quem eu estou aqui do lado. E tem coisa boa para o Lombardi aqui também, quer dizer, mais ou menos, né? O Lombardi arrumou confusão aqui, viu? Eu já estou avisando. Acho que dá uma sofrida, né, rapaz? Ele vê o programa, ele quer saber por que o Lombardi fica falando tanto da mãe dele, gente. Pô, eu estou falando da minha mãe, cara. Eu sei que ela é bonita e tal, eu sei, mas eu fico meio enciumado, viu, Lombardi? Para com isso, cara. Se você pegasse o Lombardi agora na sua frente aqui, o que você ia falar para ele? Não, eu acho bacana ele elogiar a minha mãe. A minha mãe é realmente muito bonita, mas meu pai é muito brabo também. Ela tem um fio brabo e um fio meio grande, entendeu? Eu fico sabendo tudo o que você está falando aí de mim. Um beijo, viu? Obrigada pelo seu elogio. Lombardi, que história é essa, cara? O marido? A menina é casada, e bem casada, diga-se de passagem. Qualquer dia a gente leva vocês lá no estúdio, viu, para conhecer o Lombardi pessoalmente. Para com isso, cara. Não, você já pegou alguma mexicana? Não. Não, pegou mexicana, não. Não, mas se alguém estiver me escutando, manda-lhe uma mensagem aí para mim. Essa moça aqui, a Juliana Xavier, super bonita, você tem uma pegação com ela no clipe e na vida real. Como é que é? Você já ficou com ela também? Não, a Juliana Xavier, ela trabalhou comigo na Malhação. Ela fez uma participação de umas três semanas na Malhação. E pelo talento dela, pela pessoa incrível que ela é, enfim. E fala um pouco mais desse clipe, como é que é, onde vocês gravaram, como é que foi? Você foi lá para o deserto? Foi para o Jalapão, e o pessoal do Tocantins foi super, assim, receptivo com a gente. Então, agradecer ao estado do Tocantins, ao pessoal do Jalapão pela força. E ficou lindo, acho que se não fosse pelo Jalapão, não ia dar a cara que eu queria dar para o clipe. Eu encarnei um personagem, o clipe todo, que tem esse bigodão aqui, tem umas roupas estranhas. Me lembra o bigode do Lombi até, né? É verdade. É postiço, assim. É verdade, bem, bem. E aí ficou um bigodão grandão. Você se inspirou nele? Não. Não, não. 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 Você está em uma fase boa aí, você está de Buenas, né? De Buenas, foi indicado aí para o Grêmio Latino. Fiquei muito feliz, é um reconhecimento internacional, né? Eu tenho quatro anos de carreira só. Você está se achando, me fala. Não, não, não. Eu estou com o pé, eu sou sempre muito pé no chão, você acha que... Você é super simples, né? Você não é metido. Não, eu sou tranquilão. Ficou doido? Chega aí. Esse aqui é o garçom maluco lá do programa, ele veio comigo. Eu preciso que ele... Não, eu preciso que ele mostre um negócio para a gente. A barriga tanquinho dele, você pode mostrar, vai. Ah, Lucas, mostra, vai. O Gotino morre de inveja da barriga tanquinho dele. Morre de inveja, o Gotino. Vem para cá, não mostra não. É surpresa. Gente, é tanquinho mesmo. Não é o Brotino, você vai ver o negócio, vai ter que manhar de fora. Ele chama... Não é Brotino, é Gotino. Eu vou chamar aquele troço na época que tu faz isso. É aquela... Crossfit. É, Crossfit. Brotino, Crossfit. É, Crossfit. Crossfit, Crossfit. Crossfit, não é? Rapaz, me desce, só. E você tem que ficar com esse treco, e assim... Rapaz, vai devagar. A gente precisa aprender a fazer agachamento, agachamento. Não é que é um repote mesmo? Olha, gente, ele quebrou, super pesada. É de isopor? Vai, vai devagar. Vai, agachamento, vamos lá, vai. Um, assim, vai, aprende também. Vai. Dois. Dois. Três. Ai, dói o joelho, né? Três. Pronto, tá bom, já aprendemos, já aprendemos. Ô, Vinka, deixa eu perguntar mais uma coisa pra você. Você fez novela, né? Você tem algum convite aí pra voltar a atuar? Você vai voltar a fazer alguma coisa mais na TV? Ah, com certeza, é minha vontade, né? Eu tenho... Você foi super bem, foi super elogiado, né? O pessoal gostou de você lá. Obrigado, obrigado. Eu fiquei muito feliz com, assim, com a recepção do pessoal, né? Com o personagem. E eu espero voltar logo. Eu acho que até o início do ano que vem eu devo voltar pra fazer algum trabalho, porque é algo que eu gosto muito. Olha, ele tá aqui a hora, gente, fazendo... Dando entrevistas, eu acho que a gente acha que ele tá com fome. Esses assim, esse quando é feito na rua, é muito mais gostoso. Entendi. Porque essa coisa de rua, é uma loucura, ó. Tu pega assim, ó. Eita, lascar. Mas você tá comendo o lanche dele? A gente já dá pra ele estar comendo? Deixa que ele dá o lanche na sua boca. É uma forma rápida de comer. Um. Confia. Um, fia. Lucas, muito obrigada. Tá bom? Deixa eu falar, a assessora falou pra mim que você me acha engraçada. Então você não fica brava com as notinhas que a gente comenta lá? Não, cara, não. De boa. Entende meu trabalho, né? Entendo, entendo. Lombe Gotino, um grande prazer estar com vocês aí, mesmo que aqui na Cisterna. Espero em breve poder ir no programa de vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus e parabéns pelo trabalho aí. Obrigada. A gente quer você lá ao vivo qualquer dia, hein? Valeu. Beijou o Lucas Loco. Não, ué. Ah, caramba. Mal flagrante, beijou o Lucas Loco. Vocês são? Fui educado. É, coerente. É, você viu o tanquinho? Vi. Ele vai mostrar aqui no programa ao vivo, então? Vai mostrar. Lucas Loco, sucesso pra você. A Claudinha ficou surpresa e eu também. Quando ele revela que ele só tem quatro anos de carreira. E olha o sucesso que já tá, né? E o cara é conhecido no Brasil todo. Super conhecido. O Lombardão tá 40. Ele é, olha, você olha lá, ele é um dos mais seguidos na rede social. Mais seguido. O Lombardo tá 40. Mas olha a pinta do Lucas Loco. Olha a pinta, cara. Ah, mas você tem um tanquinho aí. Agora, olha, os pais são muito gentis, realmente. Olha, a gente, quando fala aqui com todo... Mas você falou que a mãe era número. Com todo o respeito. Ah. Com todo o respeito, viu? O Lucas Loco, ele assiste a gente pro Lombardão. Bora, Lombardão. Agora, que a Fabíola tirou uma casquinha. Tirou. Tirou, gente. Reparece. De nada a ver, de nada a ver.